Eu estava a lembrar o Comissário Político do Bloco de Esquerda que esteve em tempos a gerir drasticamente a vacinação. Talvez se não tivesse decidido esse Comissário Político, não era mandatário da candidata presidencial do Bloco de Esquerda. Aquela gestão trágica, a primeira gestão trágica da vacinação, eu lembro-me da pessoa responsável ser mandatário político da candidata presidencial do Bloco de Esquerda. Eu sei que ele é incómodo para vocês, mas convém não esquecer que ele tem ligações partidárias e a quem? Sila Meirelles partilha do otimismo do Primeiro-Ministro em relação a quem vai? Eu tenho alguma dificuldade em... é evidente que todos nós esperamos que as coisas corram bem, eu acho que isso é uma evidência. Mas não aceito este princípio que o Primeiro-Ministro quer instituir, que é tudo o que se passou até agora, não se pode discutir porque isso não é discutir a alternativa. O Governo fez uma má gestão desta pandemia e é isso que explica, quer na economia, quer na sociedade em geral, maus resultados. Eu gostava de lembrar, e o Primeiro-Ministro não explicou isso, por exemplo, a autorização das comemorações num clube de futebol tiveram um impacto que foi negativo. O Governo podia ter escolhido preparar essas comemorações com tempo, quando o próprio clube pediu, com dois meses de antecedência, escolheu preparar com uma semana de antecedência ou com uns dias de antecedência. Foi uma escolha política, foi uma escolha incompetente e que teve resultados trágicos na saúde pública e esta ideia de agora não podemos discutir isso porque senão queremos que as coisas corram mal. Mas não podemos discutir é porque não convém ao Primeiro-Ministro, mas convém ao país discutir, que é para não voltar a acontecer. Da mesma forma que nos últimos meses eu acho que andar praticamente todas as semanas a mudar as medidas criou uma confusão que teve um impacto muito negativo. E acho que não devo ser a única pessoa a não achar razoável que os restaurantes e os hotéis, depois de tudo o que já passaram e depois de tudo o que as pessoas que lá trabalham já passaram, agora sejam também fiscais de autotestes à porta de entrada. Isto é uma coisa que não tem, com toda a franqueza, não tem pés nem cabeça. E, portanto, convém nós percebermos que se formos por determinados caminhos saímos mais depressa disto, se formos por outros saímos mais devagar. E neste momento acho que estamos a sair mais devagar por culpa da incompetência do Governo. Legenda Adriana Zanotto